Bom dia, pessoal. Bom dia também aos colegas dos outros estados que acompanham o nosso curso. Então, nós vamos prosseguir a discussão iniciada ontem com o Elon e o Wagner sobre, na verdade, os fundamentos da matemática do ensino médio. Certamente, uma das coisas fundamentais do ensino médio, pelo menos que deveria ser uma ênfase muito grande do ensino médio, é aproveitar a oportunidade para arrumar as ideias que vêm lá do ensino fundamental na cabeça dos alunos, aproveitando a chance de olhar algumas dessas ideias pela segunda vez e aproveitando o fato de que os alunos estão ou deveriam estar num grau de maturidade maior do que quando eles viram esses assuntos pela primeira vez. Então, a noção de número é uma discussão, uma organização das ideias sobre os conjuntos numéricos, conjuntos naturais, dos inteiros, a necessidade da expansão da ideia de número, da ideia inicial dos números naturais para os números inteiros, o aparecimento dos números negativos, do próprio zero, dos racionais e, finalmente, dos reais, é algo que a gente tem uma excelente oportunidade no início do ensino médio para empreender com os alunos. Essa oportunidade, lamento dizer, que normalmente é desperdiçada. E aí vem, mais uma vez, o comentário que o Alan fez ontem. Quer dizer, não tem nada, assim, de muito errado com o programa do ensino básico brasileiro, do ensino fundamental e do ensino médio. Ele é, mais ou menos, o que tem que ser. Então, certamente, o aluno de ensino médio, a ideia fundamental é ser apresentado. O conceito, não necessariamente apresentado, mas se tornar mais familiarizado com a noção de número real e a noção de função real, de variável real, além de outras coisas que têm a ver, principalmente, com matemática discreta, que é, basicamente, o que se faz aí no ensino médico, mais um pouquinho de geometria analítica, sistemas lineares que deviam, na verdade, ter, servir como uma introdução à álgebra linear. Mas, enfim, o programa não é ruim, acho que é o programa adequado para jovens aí na faixa dos 15 aos 17 anos. O problema está na maneira como isso é feito, que privilegia, muitas vezes, por exemplo, no caso de conjuntos numéricos, tem, normalmente, os livros têm uma orgia de notações, adoram notações. O aluno sabe exatamente o que é Z mais asterisco, etc., sabe o que é Q menos asterisco, sabe o que o menos faz, mas, na verdade, não tem o significado do que é um número racional. Isso aparece quando a gente faz avaliações. Então, eu vou usar aí na aula de hoje três questões aí de avaliações e de exames recentes para discutir aí com vocês a dificuldade que alunos e também professores têm com certos tópicos. Então, essa questão foi aplicada numa avaliação a cerca de mil alunos da rede pública aqui do Estado do Rio de Janeiro, alunos do ensino médio. Na verdade, tinha alunos das três TEDs aí do ensino médio, professores que participaram de um projeto aqui conosco, que pede para associar ao ponto P, marcado aí na reta numérica, reta numerada, associar a ele a uma fração, quer dizer, uma representação fracionária de um número racional. E, como vocês podem ver, o índice de acerto foi abaixo do acerto casual, o que significa que os alunos não sabiam muito bem o que fazer. E, eu posso dizer a vocês que a opção mais assinalada foi a opção A. Os alunos marcaram dois terços na sua maioria. Então, bom, vocês sabem que dois terços não é a resposta certa, não é? Ok, muito bem. Então, essa é uma questão que a gente vai discutir. Aí, vocês vão dizer, não, 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 mas essas coisas ocorrem porque são alunos. A gente passa isso, mas já vem com problemas de base, etc. Então, outros dois exemplos aqui que eu vou utilizar, se eu conseguir usar esse negócio aqui, são esses dois exemplos aqui de questões que apareceram no concurso, no exame de acesso ao Prof.MAT para 2012. Então, uma questão envolvendo números racionais e irracionais, teve um índice de acerto não excelente, mas não terrível. que os índice de acerto foram de 30%, e uma questão cujos índice de acerto foram de 7%. E vamos ver onde é que doeu o calo aí nessa questão. Então, o nosso programa é discutir... Então, certamente, o aluno, embora essas questões aí do Prof.MAT tenham sido elaboradas para serem aplicadas a professores, na verdade, elas podiam perfeitamente ser aplicadas a alunos, até porque o programa do exame de acesso ao Prof.MAT é a matemática do ensino fundamental. Então, retornando, depois a gente volta a examinar cada uma dessas questões com cuidado. E aí, o que eu queria levantar aqui com vocês é que o que a gente devia falar sobre números reais que pudesse contribuir para que o aluno saísse ao final do ensino médio com uma ideia mais fundamentada, mais sólida, a respeito dos conjuntos numéricos. O que nós devemos passar para os alunos e o que vocês, como professores, devem saber sobre os números reais para poder passar para os alunos uma boa formação a respeito do assunto. Então, a ideia mais fundamental, se você tem que explicar para um aluno o que é um número real, o que você diz para ele? Então, pergunta aqui para o auditório. Vou começar com uma turma aqui no ensino médio a falar sobre números reais. Então, como é que eu explico para um aluno o que é um número real? O que é o conjunto dos números reais? O que a gente fala? Alguém quer se arriscar, Ian? É, então, uma coisa que muitas vezes se explica para o aluno é que os números reais são a união dos números racionais com os números irracionais. Agora, como o aluno não sabe direito o que é número racional, muito menos o que é irracional, isso não adianta nada. Ele, ok, está bom, é uma boa frase para a gente decorar, mas, diz pouco para o aluno. Seria a união do conjunto dos números inteiros positivos e negativos com as frações e as raízes não exatas? É uma outra tentativa de explicação aqui do colega. É a união dos números inteiros positivos e negativos com as frações também positivas e negativas, com as raízes não exatas. Espera aí, espera aí, eu quero saber se essa explicação aí está boa ou está ruim. Está correta? Não é completa essa explicação. As raízes não exatas, quer dizer, as raízes de números racionais que não são racionais, são alguns desses pontos que a gente tem que acrescentar aos racionais, quer dizer, as frações, para produzir o conjunto dos números reais. Mas há números que são reais e que não podem ser expressos como raízes de números racionais. Exemplo de um número desse tipo? Pi. Pi não é raiz de um número racional. Na raiz de qualquer ordem, é até mais completo do que isso, mas não vamos entrar nesse detalhe. Então, essa explicação ainda não é completamente satisfatória. Chegou mais perto. Chegou mais perto. Pelo menos essa explicação deu para o aluno essa noção de que frações apenas não são suficientes para descrever os números reais. Isso é uma noção importante, mas, na verdade, não conta a história toda. Mas chegou perto. Um aluno que tivesse, pelo menos, essa noção já tem mais próximo o que é um número real. Alguma outra tentativa, sugestão? Essa é uma outra tentativa interessante, que é falar a respeito de representação decimal. Então, o aluno está familiarizado com representação decimal. E, se a gente considera os números indicados por todas as possíveis representações decimais, finitas ou não, Então, essa é uma caracterização correta dos números reais. Então, isso aí está correto. Dizer que os números reais são aqueles que podem ser escritos a todos os números, você considera todos os números que podem ser escritos na forma decimal, que isso varre o conjunto dos números reais. Então, essa é uma explicação, mas, ainda assim, falta algo. Isso põe a reta e marca o número. Eu acho que essa é a... Então, tem duas coisas aqui que eu acho que a gente tem que passar para os alunos a respeito dos números reais, que é o ponto de vista geométrico e o ponto de vista aritmético. Então, é... Eu acho que o Elon comentou ontem que a noção de número são objetos construídos para a gente contar e medir. Para a tarefa de contagem, o objeto, o conjunto que a gente constrói é o conjunto dos números naturais. Para a tarefa de medir, e é daí que vem o sentido geométrico disso, então, você tem uma reta. Se nessa reta eu estabeleço uma origem a qual a gente vai associar o número zero e estabelece uma unidade de medida e o extremo do segmento com essa unidade a partir da origem, a gente vai representar pelo número um. Então, a cada ponto da reta vai corresponder um número que corresponde a uma comparação que a gente faz entre essa grandeza e a unidade. Então, durante muito tempo, os matemáticos lá da escola grega achavam que para exprimir essa medida bastava eu fazer uma de duas coisas. Primeiro, verificar se essa minha unidade cabia um número inteiro de vezes dentro do segmento a ser medido. Se fosse, então, a gente podia utilizar um número natural, não tinha esse nome, é claro, na época, para fazer essa representação. Se não fosse, bastava a gente dividir essa unidade num número suficientemente pequeno de partes iguais de tal modo que a gente pudesse no final das contas chegar a esse ponto P como uma certa quantidade de número inteiro de unidades mais uma fração dessa unidade. oportunidade. Então, é exatamente isso, esse tipo de ideia que está presente aqui numa questão como essa e que os alunos não têm. E aí, vem do fato de que a gente perde essa oportunidade para falar de frações quando está falando de números reais e introduzindo a reta numérica, o que ocorre naturalmente ou no final do ensino fundamental ou no ensino médio. Então, o aluno não faz a passagem entre aquela noção de fração que as crianças aprendem lá ainda no primeiro segmento do ensino fundamental. peguei uma barra de chocolate, dividi em quatro partes, peguei duas, três, quantas frações isso representa. Para o nível de abstração maior, extremamente importante, que mostra o uso de frações para fazer medições, que é algo extremamente importante na vida das pessoas. Então, é algo que a gente faz a beça aí na vida, é medir. Medir significa comparar um segmento com uma dada unidade e, na prática, isso implica na utilização de um número racional para exprimir essa medida. Então, na verdade, na prática, se você pedir para, se eu, por exemplo, construir aqui um triângulo retângulo, aqui vale um metro, aqui vale um metro, e pedir para você medir quanto vale, se fizerem essa atividade aqui com os alunos, fazer esse desenho, construir esse retângulo e tudo, e você for medir quanto é que vale esse segmento, e deram um instrumento de medida para o aluno fazer isso, o resultado disso vai ser um número racional. Certo? Quando você usa um instrumento de medida para fazer uma medida, você necessariamente usa um número racional porque você compara aquilo com a unidade que está presente ali naquele instrumento de medida. Então, durante muito tempo, se pensou que os números racionais pudessem, de fato, representar exatamente qualquer segmento, bastando para isso subdividir de forma suficientemente fina a unidade. Embora na prática seja assim que a gente trabalhe, porque quando você está fazendo uma medida, chega um momento em que você tem uma precisão abaixo da qual você não tem interesse de ir, não tem, não adianta você especificar na hora de construir uma peça como essa lá para o marceneiro, algo com precisão menor de que um milímetro, por exemplo, não vai conseguir fazer isso. mais uma constatação extremamente importante para a história da matemática foi a observação de que há determinados números que aparecem nas medições que não podem ser escritos, não podem ser obtidos através desse processo de subdivisão da unidade e comparação com a unidade através de número racional. Então, por exemplo, no caso aqui da nossa questão, a gente tem lá um ponto da reta que pode ser representado por um número racional. Então, qual o número racional correspondente ao ponto P? Qual é a resposta que os alunos deviam ter marcado aqui? A alternativa D, cinco terços, porque eu tenho a minha unidade para eu poder chegar àquele ponto P, eu precisei subdividir a minha unidade em três partes iguais. Então, cada uma dessas partes iguais representa um terço, e aí uma das formas de fazer é contar. dizer like isso foi planejado porque isso não dá uma chance a todo mundo de conhecer o Dion, que é o chefe aqui da equipe responsável pelas transmissões. Como essa semana aí deu alguns problemas na transmissão, talvez ele não gostasse aí de mostrar que era ele, não, mas é uma oportunidade de a gente agradecer, certamente esse programa não seria possível sem a presença aqui do pessoal de suporte, aqui representado pelo Dion e pelo Léo, que normalmente ficam atrás das câmeras aqui e desempenham um papel fundamental. Então, voltando aqui ao nosso problema, a resposta correta é a alternativa D, cinco terços. Claro, há outras coisas, outras estratégias que a gente podia seguir, observar que esse ponto está entre um e dois, então, na verdade, ele representa, pode ser representado por um número misto, então, eu tenho uma unidade completa e aí, nessa unidade colocada entre um e dois, eu tenho dois terços, então, podia representar como um e dois terços, ou um mais dois terços, e daí chegar ao cinco terços. Então, esse exercício mostra que os alunos de vocês não sabem fazer isso. Não sabem, se você colocar uma barrinha de chocolate aqui, perguntar qual é a fração representada aqui, e eles sabem que é cinco terços, mas, normalmente, não são capazes de fazer essa passagem... Algum comentário? Oi? Ah, nem sempre sabem, mas, se a questão fosse assim, o índice de acerto seria maior do que com a presença da reta numérica. Então, saber associar pontos da reta numérica a números racionais, quando é o caso, é uma habilidade importante a ser desenvolvida com os alunos. Então, essa é fundamental, isso é algo que os alunos no ensino fundamental deveriam ter. Agora, alunos aí do ensino médio, que se preparam para estudar coisas que envolvam um conhecimento mais avançado de matemática, devem saber algo mais. Devem saber que nem sempre é possível fazer o que nós fizemos nesse exercício e o que nós fizemos nesse exemplo. E aí, a forma clássica de se fazer isso é através desse exemplo. Então, se você toma um triângulo retângulo, catetos iguais a 1, e representa por x, a hipotenusa desse triângulo retângulo, então, pelo teorema de Pitágoras, essa hipotenusa é um número que elevado ao quadrado é igual a 2. E esse número, a gente consegue mostrar que não pode ser representado como uma fração. porque se você se faz a pergunta, será que x é igual a uma fração do tipo m sobre n com mn inteiros? Será que é possível fazer isso? Bom, se for x ao quadrado, vai ser m ao quadrado sobre n ao quadrado. E como x ao quadrado é igual a 2, a gente chega a m ao quadrado igual a 2n ao quadrado. E isso é impossível. A gente não pode ter dois números inteiros, m e n, tais que o quadrado de 1 seja igual a 2 vezes o quadrado do outro. Não dá, não pode. Isso mostra que isto não ocorre. Agora, por que isto não pode ocorrer? Então, como é que a gente explica para os alunos por que isso aí não pode ocorrer? Então, certamente, vocês já viram, certamente vocês possivelmente já tentaram ou fizeram essa explicação com os alunos. A minha lembrança aí de aluno é que a primeira vez que eu ouvia a demonstração usual, supõe que mn são primos entre si, chega uma contradição, etc. Eu achei legal a coisa e tal, mas acho que não sei, acho que não entendi ela completamente. Então, uma possibilidade é explicar como está aqui no nosso livro. A explicação que tem aqui no nosso livro usa algo que é bastante familiar para os alunos, que é decomposição em fatores primos. Então, os alunos sabem e usam bastante o fato de que o número natural pode ser decomposto em um produto de fatores primos e que essa decomposição é única. Números elevados ao quadrado têm a seguinte propriedade. Se o número é elevado ao quadrado, como é que é a decomposição em fatores primos de m ao quadrado comparada com a decomposição em fatores primos de m? Como é que a decomposição tem os mesmos fatores? Os mesmos fatores ao quadrado. O que significa isso com o expoente desses fatores? É multiplicado por 2. Então, uma decomposição em fatores primos de um número que é o quadrado de um número inteiro, o expoente de qualquer fator é um número par, possivelmente zero, se esse fator primo não aparecer nesse número. Então, uma maneira de explicar isso aqui é que o 2 aqui vai aparecer nesse número m ao quadrado elevado a um expoente par, possivelmente zero, porque ele pode não ser um fator primo de m ao quadrado. No n ao quadrado, o 2 vai estar elevado também a um expoente par. Então, quando eu multiplico por 2 aqui, o que vai acontecer com o expoente do 2? Vai ser ímpar, mas aqui é par. Não pode. Eu acho que essa é uma forma relativamente simples de a gente convencer aos alunos de que é uma impossibilidade se ter o número cujo quadrado é 2 expresso como uma fração da forma m sobre n. Então, isso aqui mostra que esse número que resulta aqui dessa medida não é um número racional. Então, mostra a necessidade de a gente expandir o nosso conjunto numérico para atender à necessidade geométrica de efetuar todas as medições possíveis na reta. Então, o nosso objeto fundamental, então, é a reta numérica. Então, a reta numérica é o nosso objeto que a gente quer associar cada ponto dessa reta a um número. Esse conjunto de números que serve para efetuar todas essas medições é o conjunto dos números reais. E esse exemplo que está aqui mostra que frações apenas não preenchem toda a reta. A gente pode, as frações, elas têm a propriedade que se você pegar qualquer intervalo, menor que seja, você vai encontrar frações lá. Mas também vai encontrar números que não podem ser expressos sob forma de fração. Então, o que é natural é você falar do conjunto dos racionais, você falar do conjunto dos reais via a reta numérica, então, vamos chamar aqui de Q, vamos chamar aqui de R, e daí, então, falar dos irracionais. Então, a maneira de falar no conjunto dos irracionais é pelo que sobra na reta além dos racionais. Então, faz muito mais sentido você explicar o que é número real, o que é número racional, e aí explicar que os irracionais são a diferença dos dois conjuntos, quer dizer, são os números reais que não são racionais, do que tentar explicar o conjunto dos números reais como a união dos racionais e dos irracionais, porque é difícil explicar o que é irracional. Número irracional a gente explica por exclusão. Números racionais, números irracionais, são aqueles que não são racionais. É o próprio nome aqui, o prefixo aqui, está dizendo isso. Então, o roteiro natural para a gente falar nessas coisas é pegar a ideia dos números racionais, levar os números racionais para a reta que os alunos não sabem fazer isso, discutir que, infelizmente, isso não basta, e chegar à conclusão de que há pontos na reta que não são racionais, isso nos leva, então, a falar nos números irracionais. Ok? Então, esse é o ponto de vista geométrico para falar sobre os números reais. Sim, é uma pergunta? Se o professor vai explicar os números racionais, seria melhor discutir os racionais após o número de reais? Não, não, não. Falei que o aluno já tem... A pergunta foi se eu estou defendendo explicar os racionais depois dos reais. Não, tá? O aluno já tem o conceito de número racional. Racional é fração, ele trabalha desde cedo. O que eu estou dizendo, que eu acho que a estratégia é pegar os números racionais, levar os números racionais para a reta, mostrar os números racionais como instrumento de medida. E aí, quando o aluno pensa que números racionais é igual ao conjunto dos pontos da reta, ele fala que não é bem assim. Infelizmente, isso não basta. Há números que a gente precisa para medir que não são racionais. Então, os racionais já tem antes, mas o que o aluno não tem é essa interpretação dos racionais associados a pontos da reta. Quer dizer, é óbvio, é óbvio, mas ele não sabe. Conforme a gente viu aqui nesse exemplo. Então, vamos, antes de eu passar aqui para o ponto de vista aritmética, Então, uma pergunta aqui para o que o aluno pode fazer. Então, professor, como é que eu faço para inventar números irracionais? Então, uma boa maneira de inventar números irracionais é fazer esse tipo de coisa aqui. Então, se você faz radiciação de um número inteiro, de um número racional, e o resultado não é um número racional, a raiz não é exata, você tem um número irracional. Daí que o colega lá pensou logo nisso aí, quando pensou no protótipo de números irracionais. Então, números desse tipo são importantes porque eles aparecem na hora de a gente resolver problemas, principalmente problemas envolvendo, problemas de segundo grau, problemas envolvendo equações quadráticas. E é por isso que um dos temas que os alunos aprendem aí na escola é manipular expressões envolvendo radicais. E isso é o que essa questão aqui tem a ver. Então, a única coisa que chama a atenção aí nesse problema é que você tem aí três números. E eu acho que se houvesse uma alternativa, que não tem aí, que dissesse que os três números são irracionais, muita gente iria marcar. Porque você tem três números onde aparece raiz de 2. Apareceu raiz de 2, como raiz de 2 aí é o protótipo do número irracional, apareceu raiz de 2, isso faz dessas expressões necessariamente números que são irracionais. Não é assim, não é assim, não é? Tem uma aí que é relativamente fácil a gente dizer que é um número irracional. Qual é a mais fácil a gente dizer que é um número irracional? B. Certamente, B é irracional. Porque a gente, até de cabeça, vê que ao expandir 1 mais cair de 3 ao quadrado, a gente vai ter 1 ao quadrado, mais cair de 3 ao quadrado, que é 1 mais 4, e vai ter o 2 cair de 3. Então, B é 4 mais 2 cair de 3. Como é que, por que que B é irracional? Ah, porque raiz de 3 é irracional e o argumento é o mesmo aqui, tá? Raiz de 3 pela mesma razão, só que aí você vai ter não expoente 2, mas expoente 3, tá? Mesma coisa, tá? Então, raiz de 3 é irracional pela mesma razão aqui que raiz de 2, e daí? Quem é irracional é raiz de 3. Por que que 4 mais 2 cair de 3 também é irracional? Por que? Por que que a soma de um racional com um irracional tem que dar irracional? Aí entra a reta, né? Você pega um pedaço de 4 e de 3, aí depois você mostra, tipo, é... Eu estou na reta, pegando o 4 e de 3, o que sobra, eu não tenho conta disso. A sugestão é usar a reta, tá? Mas, na verdade, é porque é algo do seguinte tipo, tá? Raiz de 3 é irracional, tá? Tá, chegamos a essa conclusão. 2 raiz de 3 também é irracional. Por que? Se 2 raiz de 3 não fosse irracional, fosse um racional, tá? Então, se 2 raiz de 3 fosse m sobre n, então, daqui, o raiz de 3 seria m sobre 2n. Portanto, seria um número racional também, tá? Então, de modo geral, quando você multiplica um irracional por um racional, o resultado se mantém irracional, tá? Então, isso aqui é irracional. E é o mesmo argumento agora para a soma, né? 4 mais o número irracional tem que ser irracional. Porque se fosse racional, eu conseguiria escrever isso aqui como um racional menos 4, que seria racional, tá? Então, isso aqui é fácil da gente argumentar que é irracional, tá? E essa é a chave também para a gente resolver o A e o C. Como é que a gente faz para resolver o A e o C? Decidir se é racional ou irracional. Tentar exprimir A e C, tá? De uma forma como essa, tá? Uma expressão, tá? Que envolva parcelas e termos que a gente facilmente consegue classificar como racional e irracional. Como é que a gente faz isso? Isso é uma coisa que a gente mostra muito na escola para os alunos, né? Que é racionalização de denominadores. Então, o que a gente tem a fazer é racionalizar os denominadores de A e de B. Então, por que razão, tá? Isso é uma coisa que a gente insiste muito na escola com os alunos, tá? E penaliza muito os alunos, né? Então, chegou a resposta, não racionalizou o denominador, tá? O aluno é penalizado, tá? De algum modo. Essa penalização pode ser mais ou menos radical, tá? Dependendo do professor. Então, razões para a gente forçar os alunos a racionalizar o denominador. Por que a gente faz isso? Como é que é? É, numa expressão, tá? Então, vamos pegar aqui o A, por exemplo. O A é 2 sobre 1 menos raiz de 2, mais 8. Raiz de 8. Raiz de 8. Então, se você quiser calcular esse valor aqui de A na unha, né? Como era a situação até algumas décadas atrás, se precisasse resolver um problema de geometria para especificar uma medição, ou tivesse que passar lá para o seu marceneiro, tá? Qual devia ser o tamanho lá do moldura que você vai criar, você não podia passar assim. Você ia ter que obter uma expressão aproximada, tá? E aí, efetuar divisão com aproximações decimais é muito pior do que o que você obtém quando isso está no numerador. Além disso, o fato de você racionalizar a resposta torna mais fácil, tá? Você, por exemplo, até verificar se dois números são iguais, por exemplo. Porque quando você representa os números dessa forma, a representação passa a ser essencialmente única. Então, há algumas razões históricas para a gente racionalizar denominadores, mas vocês, como professores, têm que ter um certo cuidado para dosar esse negócio. Os alunos devem ser estimulados a racionalizar denominadores, sim, porque facilita você comparar os números, por exemplo, facilita você, por exemplo, situar. Você olha para cá, situa esse número aproximadamente na reta numérica. Não tem a menor ideia, tá? Mas, não está errado você chegar num problema e escrever essa resposta. Essa é uma representação possível aqui para o número A. Então, você tem que passar a mensagem correta. Então, algo que a gente ensina bastante para os alunos é que expressões como essas podem ser racionalizadas, a gente consegue se livrar dos radicais que aparecem no denominador empregando produtos notáveis. Então, aqui o que a gente faz é o quê? Pego essa fração e multiplico em cima e embaixo pelo chamado conjugado da expressão 1 menos raiz de 2, que é 1 mais raiz de 2, com o intuito de, explorando o produto notável A menos B vezes A mais B igual a 2 menos B2, e depois eliminar o radical que aparece no denominador e transferi-lo para o numerador. Da mesma maneira, o raiz de 8, um outro hábito que a gente tem é escrever esse radical aqui na forma mais simples possível, que é escrever como 2 raiz de 2. Então, eu faço aqui essas contas. Então, aqui fica 2 mais 2 raiz de 2. Aqui vai ficar 1 ao quadrado, que é 1 menos 2, mais 2 raiz de 2, que é menos 2. Então, na verdade, embora esse número parecesse um número irracional, por causa da presença aqui do raiz de 2, na verdade, é um número inteiro. Então, racionalização serve, entre outras coisas, para isso. Quem quiser, anota esse terceiro. Eu não vou perder tempo fazendo esse terceiro. É a mesma coisa. A gente tem que racionalizar essa expressão para tornar mais fácil a identificação. Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho sobre o ponto de vista aritmético. Então, do ponto de vista aritmético, a gente está falando da representação dos números reais. Então, uma forma para a gente representar números reais é a partir das chamadas representações fracionárias e decimal. E, mais uma vez, a ponte é o conjunto dos números racionais. Que os alunos, a essa altura, deveriam saber que todo número racional tem sempre uma dupla representação. Ele pode ser representado como uma fração, da forma M sobre N, mas ele pode ser representado também por meio da sua expansão decimal. Qual é a diferença? Quando você representa para uma fração, você, de uma certa maneira, adapta a subdivisão da unidade ao número. Então, voltando ao exemplo anterior, para eu representar aquele número P, o número correspondente ao ponto P ali, eu escolhi uma subdivisão da minha unidade, de tal forma que esse número P pudesse ser representado como um número inteiro de vezes essa subdivisão, no caso, um terço. Então, essa representação aqui, representação desse tipo, escolhe a subdivisão para caber um número inteiro de vezes lá no número. Na representação decimal, a gente usa uma outra estratégia. A gente sempre subdivide a unidade em 10 partes. E tenta ver se subdividindo a unidade em 10 partes, primeiro a gente tenta não subdividir a unidade, ver se cabe um número inteiro de vezes. Se não couber, subdivide em 10 partes, e aí vê se essa unidade subdividida em 10 partes cabe um número inteiro de vezes, e isso vai levar primeiro a casa decimal. Se não der certo, você subdivide de novo em 10 partes, vê quantas vezes o restinho ali cabe essa um centésimo da unidade, isso vai ser o número de centésimos do número. E assim por diante. E aí, o primeiro choque aqui que a gente tem é que números racionais, nem sempre essa representação, nem sempre essa representação que a gente obtém ao fazer isso é uma representação finita. Então, por exemplo, se você faz isso aqui com os cinco terços, e uma maneira de fazer exatamente isso que eu estou falando é efetuando a divisão. Porque o que é o algoritmo da divisão? Como é que você faz isso aqui? Divide cinco por três. Então, dá um, sobra dois. Então, o que eu falei de dividir a unidade em 10 partes, então, na verdade, essas duas unidades aqui que sobraram correspondem a 20 pedacinhos desses, que são os décimos. Então, quando você prossegue a divisão aqui e faz a próxima etapa da divisão, você está achando quantos décimos adicionais eu preciso. Então, 20 dividido por 3 vai dar 6. Sobrou 2 de novo. Bom, se eu colocar um zero aqui, eu estou calculando quantos centésimos agora eu tenho nesses dois décimos. E aí, dividindo 20 por 3 dá 6 centésimos. E o resto é 2 de novo. E é claro que a gente não precisa continuar. Não vai ter jeito aqui. Como o número aqui vai ser sempre 2, lá vai ser sempre 6. Como lá é 6, aqui vai ser sempre 2. Então, na verdade, a gente vai ter o que a gente chama de uma dízima periódica quando faz essa representação do número 5 terços como uma fração decimal. Então, isso nos leva naturalmente a considerar representações decimais infinitas. E representações decimais mais são uma outra forma da gente pensar nos números reais. porque a cada ponto da reta a gente pode associar a mesma coisa que está fazendo nessa divisão. Vê quantas unidades a gente vai ter, subdivide em 10 partes, vê quantas partes tem, pega o resto, subdivide em 10 de novo, vê quantas partes tem. Então, a todo número real vai corresponder uma expansão decimal. E aí, uma pergunta importante para vocês saberem responder, é, dada uma expansão decimal, a quais expansões decimais correspondem números racionais? E a que expansões decimais correspondem números irracionais? Qual é a resposta? Finita, infinita? Quer dizer, quando uma expansão decimal é infinita, um número irracional? Errado. Essa expansão decimal que está aqui é infinita e corresponde a um número racional. Então, uma coisa está tranquila. Expansões decimais finitas, então, representações, uma representação decimal finita certamente corresponde a um número racional. Porque é simplesmente uma fração cujo denominador é uma potência de 10. Então, você escreveu 0,37, isso é 37 centésimos. Número racional. Então, se é finita, certamente o número é racional. Representação decimal infinita pode ser racional ou irracional. Então, quando você representa o número raiz de 2, também vai ter uma expansão infinita. Você representa o número 5 terços também. Então, uma representação infinita pode ser racional ou irracional. Como é que a gente distingue uma da outra? Então, se for periódica, é racional. Se for não periódica, é irracional. Por que mesmo, hein? Por quê? Chegou um aluno para você, professor, por que tem essa história de que quando a representação é periódica, o número é racional, e quando é não periódica, é irracional? Então, na verdade, a gente tem que provar duas coisas aqui. A gente tem que mostrar para os alunos, primeiro, toda vez que você tem uma fração e vai representá-la como um número decimal, ou você tem uma representação finita, ou, se for infinita, é necessariamente periódica. Por que que acontece isso? por que obrigatoriamente ao transformar uma fração no número decimal, que a gente faz assim, dividindo, obrigatoriamente você vai ter uma representação periódica? Como é que é? Não, mas não é... Por que que, por exemplo, digamos que eu tenha que representar o número três sétimos, tá? Aí, divido três por sete, deu zero, trinta, tá? Aí, trinta por sete, vai dar quatro, resto dois, aí, vinte por sete, vai dar dois, resto seis, sessenta por sete, vai dar oito, peraí, gente, já fizemos, vai repetir mesmo? Como é que você sabe? Isso, porque vai repetir, porque eu potencialmente posso fazer esse aqui um número infinito de vezes, mas a quantidade de restos possíveis pela divisão por sete, tá? Ela é finita. Então, mais cedo ou mais tarde, algum resto que está aqui vai ter que se repetir. E no momento que repete, tudo que vem abaixo é uma repetição do que aconteceu antes. Entendido? Então, não tem jeito, quer dizer, como a quantidade de restos é finita, em algum momento, algum resto que apareceu, pode não ser o três aqui, pode ser que seja o dois, mas não importa, por acaso, aqui é o três mesmo, mas quando você faz uma fração, não quer dizer que vai repetir a partir do primeiro resto que você encontrou, mas em algum momento, algum resto vai ter que se repetir, porque há uma quantidade finita de restos possíveis. Isso faz com que daí para frente tudo se repita. então, isso mostra que se um número é racional, a sua representação decimal, se for infinita, obrigatoriamente é periódica. Por outro lado, não é difícil a gente mostrar que quando tem uma representação periódica, que a gente pode converter essa representação periódica é em uma fração. Então, por exemplo, nosso amigo ali, 1,66666, que, aliás, a maneira correta de escrever é essa aqui. Porque essa notação é um tanto imprecisa, porque você escreveu duas casas decimais na esperança de que o seu leitor entenda que todas as outras casas decimais vão ser iguais a seis. mas depende da boa vontade aqui do leitor. Enquanto aqui, isso está escrito explicitamente que esse é um número que tem todas as casas iguais a seis a partir da vírgula. Então, a gente consegue, para cada dízima periódica, encontrar a chamada fração geratriz. Então, uma maneira, por exemplo, de se fazer isso, que é explorada aí no livro, consiste em você multiplicar o número pelo tamanho aqui do período. Então, a potência de 10 correspondente ao tamanho do período. Então, se você escreve isso aqui como 10x, isso vai ser 16,666, etc. E aí, a parte decimal desses dois números é a mesma. Logo, quando você faz o resto, 9x, é igual a 16 mais 0,666 menos 1 mais 0,666. O resultado é só o 16 menos 1, que é igual a 15. Daí, o número que corresponde a isso é 15,9, e isso vai ser 5,3. Isso funciona para qualquer dízimo. e com isso a gente tem de fato algo que não é difícil de explicar e que dá para explicar para os alunos isso aqui. Por que quando você tem uma fração ao passar para a forma decimal, obrigatoriamente dá uma representação finita ou infinita periódica e reciprocamente por que quando você tem uma representação decimal finita ou infinita periódica você tem um número racional. Então, você tem uma caracterização aritmética dos números racionais e dos números reais. Ah, bom, os números reais você obtém quando considera todas as possíveis representações decimais. Então, como as finitas e as infinitas periódicas já foram ocupadas aqui pelos números racionais, o que sobrou? As representações decimais infinitas e não periódicas. Então, essa é a caracterização aritmética dos números reais, todas as possíveis representações decimais e, em particular, dos irracionais que correspondem àquelas representações infinitas e não periódicas. Ok? Bom, a outra coisa que a gente deve falar com os alunos a respeito de números reais tem a ver com a estrutura algébrica dos números reais. Que são, que é, então, se você perguntar a um, paguei isso aqui, não devia, agora já paguei. se você perguntar a um matemático profissional o que que caracteriza o conjunto dos números reais, ele provavelmente vai responder que o conjunto dos números reais reais, é um corpo ordenado completo. O que que isso significa? Significa que o conjunto dos números reais tem duas operações básicas, então, a estrutura de corpo é a estrutura ligada às operações de adição e multiplicação com as suas propriedades, comutativa, associativa, distributiva da multiplicação em relação à adição, existência de elemento inverso, tudo aquilo que serve para a gente resolver equações e para lidar com igualdades de modo geral. A parte de ordenação diz respeito ao fato de que o conjunto dos números reais pode ser dividido em dois conjuntos, dois subconjuntos, que são dos números positivos e dos números negativos. Com propriedades que são aquelas que a gente usa para resolver inequações. Por exemplo, que ao multiplicar dois números positivos, o resultado é, obrigatoriamente, um número positivo. E quando você faz menos, você toma um simétrico de número positivo, o resultado é um número que não é positivo, que é negativo. Então, tudo isso, todas essas propriedades aqui de ordem são as propriedades que a gente usa para resolver inequações. E a completude é a propriedade que distingue os racionais dos reais. É o fato de não deixar buracos na reta. essa é a propriedade que está associada a não haver buracos aí na reta. Então, toda vez que a gente está manipulando equações ou inequações, a gente está utilizando essas propriedades. e esse é o caso dessa questão do Prof. Mate, cujo índice de acerto foi de 7%. Então, ela diz respeito a gente julgar essas afirmativas a respeito de números reais. Então, vamos lá. A alternativa A é verdadeira? Se X é um número real positivo, então a sexta potência é maior do que a quarta potência. Verdadeiro ou falso? Falso por quê? Números entre zero e um eles não cumprem essa propriedade. Então, A é falso. B se X é um número real e X ao quadrado é igual a X então X igual a 1. Verdadeiro ou falso? é falso, X pode ser zero também, então B é falso. C se X é maior do que 200 e Y maior do que 4 então X sobre Y maior do que 50. Então, isso é uma sugestão para o seguinte, se eu tenho duas desigualdades eu posso dividir membro a membro essas desigualdades não, posso multiplicar, o fato de eu multiplicar caso os números sejam positivos aqui, é propriedade lá de que os números positivos são fechados em relação à multiplicação, dividir jamais, é fácil mostrar um contra-exemplo, então se X é digamos 300 e Y é 300 também que satisfaz, então o quociente vai ser 1, que não é maior do que 50, então isso é falso. D, se X é um número real, então X ao quadrado é maior ou igual a menos X, verdadeiro ou falso? Olha, uma maneira segura da gente resolver esse problema é descobrindo todos os números reais que satisfazem essa desigualdade e verificar realmente se essa desigualdade é satisfeita por todos os números reais. Então, essa desigualdade, por causa das propriedades de corpo, isso me permite trabalhar com desigualdades, por exemplo, somar a mesma quantidade dos dois lados de uma desigualdade mantém a desigualdade correta. Isso que dá origem ao famoso passar o menos X para lá com o sinal trocado. Então, a maneira mais estruturada da gente pensar nisso é que eu posso somar X aos dois lados. isso não altera a desigualdade. Então, isso vai me levar a X dois mais X maior ou igual a zero. E aí, eu posso escrever isso aqui como X que multiplica X mais um maior ou igual a zero. e aí, dá para ver que essa desigualdade não é satisfeita para todos os números reais. Uma maneira de fazer isso é a gente fazer o estudo da variação do sinal de X e de X mais um. e aí, usando lá as propriedades de corpo ordenado, é obter como é que é a variação do sinal do produto. Então, X mais um se anula em menos um, X se anula em zero. Então, X é positivo aqui, negativo aqui, X mais um é positivo aqui, negativo aqui. Então, o produto tem pedaços para valores de X entre menos um e zero que tornam o produto negativo. Certo? Então, não é verdade que isso aí valha para todo número real. Finalmente, a alternativa é se X que multiplica X2 menos 2X mais um igual a zero, então X igual a zero ou X igual a 1 ou X igual a 2. Vamos resolver. X Então, uma das propriedades aí de corpo é que se o produto de dois números é igual a zero, então, necessariamente um deles é igual a zero. Então, ou eu tenho X igual a zero ou então eu tenho X2 menos 2X mais um igual a zero. Ah, então, a resposta é se isso aqui vale, tá? Então, X igual a zero ou X igual a 1. Correto? Então, a alternativa é verdadeira. porque a alternativa é tá acrescentando se isso aqui é verdadeiro, tá? Eu posso colocar aqui ou o Flamengo é campeão da Libertadores, tá? Continua sendo verdade afirmativa porque ainda que a gente considere essa hipótese bastante improvável, tá? Ainda assim é verdade que eu escolhi isso aqui para uma coisa bem absurda, tá? Porque ainda assim, tá? O fato de a implicação com essa parte aqui ser verdade automaticamente torna qualquer bobagem que você escrevesse ali ainda uma implicação verdadeira, tá? Foi uma maldade, né? Foi uma maldade, mas é importante, isso chama atenção para a aula de ontem, tá? Da aula sobre assuntos de lógica. Ok? Gente, hoje à tarde vocês vão fazer mais problemas a respeito deles.